a questão disso aí não é amar os Estados Unidos, a questão é ver as coisas como elas são, entendeu, e não odiá-lo e fazer essa campanha toda política, sempre que pode cutucar os Estados Unidos vai e cutuca e em relação aos outros países nada faz entendeu, então é isso que é o grande problema, o que seria da Europa das Américas todo o planeta, do Japão, tudo se não fosse os Estados Unidos, entendeu, é simples entendeu, então é muito fácil vou replicando os clichês e jargões de Mac e desse socialistóide e os terceiros vídeos, cada um mais imbecil do que o outro, entendeu com o pseudo nacionalismo, os estatuseiros e ficar falando mal da América aí que está os próprios países, entendeu, que foram corporativistas mandavam seus enviados, entendeu para os Estados Unidos, para ver as fábricas americanas, como é que se desenvolveu as coisas lá, porque que tinham tanto sucesso, pai, em todos os aspectos entendeu, entendeu, não foi à toa o próprio Hitler mandou o doutor Porsche duas vezes lá aos Estados Unidos e lá ele comprou, entendeu inclusive carros americanos, né e o Zé Figantes também, entendeu que era o grande projetista dos grandes carros europeus, tudo tudo mas não abriu mão de ter o seu pacargo, né, 645, né americano, então é o que eu falo, muita demagogia, muita invejinha, muita coisa assim ele não sabe separar a política norte-americana externa e com seus respectivos governos antagônicos, né, dos os democratas, os democratas do passado os democratas atuais, né e cada presidência como é que foi e as ajudas que os Estados Unidos dão, né quais são os países que são diretamente ligados aos Estados Unidos que andam mal agora eu, agora, agora ele pergunto quais são os outros países que estão fora, que não estão ligados diretamente com um grande intercâmbio comercial com os Estados Unidos, né que estão bem é muito simples, pai então isso aí, contra-facto, não é argumento não só eu falo de agora mas como de toda a história americana do final do século XIX pra cá, pai entendeu é simples, tem questão de falar mal adiar mal, adiar mal, adiar é ver as coisas como elas são ah, entendeu, é isso aí sem razão Estados Unidos sem sombra de dúvida é o único grande parceiro, entendeu que deve-se, entendeu todos nós temos muito carinho, né principalmente os europeus do modo geral, pai entendeu o que seria de Europa sem os Estados Unidos estavam mortos não ia ter nenhuma grande empresa europeia porque só o mercado europeu não daria o sucesso, né entendeu os cabedais pra que eles têm, pai os Estados Unidos como eu já cansei de postar aqui tem mais Mercedes mais carros alemães mais carros japoneses que os seus próprios países de origem, pai o que seria de uma Rolls Royce da Bentley da Mybar da própria Toyota, né com seus automóveis suas versões mais luxuosas e tudo pra se não fossem os Estados Unidos Ferrari Maserati Bugatti essas porras todas a questão também de medicina o laboratório Rocha não tem comparação porque os Estados Unidos graças ao seu alto consumo em tudo, né entendeu ele importa de tudo o país paga e paga bem paga bem e tudo o que seria da China se não fossem os globalistas sediados dos Estados Unidos desalimentavam e também dos próprios Estados Unidos a comprar suas bugigangas todas pai, entendeu em dumps tudo que só agora há pouco pai que o Trump deu lá um jeito nisso pai, entendeu e o que seria entendeu das monarquias aibres, petrodólicos os Estados Unidos importam um absurdo de petróleo sendo que tem a maior reserva pra mais de 500 anos de petróleo mas faz questão entendeu de comprar dos outros inclusive até de Venezuela e tudo o que é que seria de Venezuela se não fossem os próprios Estados Unidos a comprar praticamente quase todo o petróleo dele pai, entendeu vai depender de quem do Irão entendeu que ainda pelo amor de Deus pai, entendeu então são coisas que não dá nem pra se comentar porque é coisa insana entendeu é coisa completamente insana entendeu e os Estados Unidos como tem muita merda lá entendeu também tem as partes boas né o que seria dos âmbitos né dos protestantes de tudo quanto é seita lá outra outra conservadora entendeu os borgamans né os próprios judeus ortodoxos tudo entendeu se não fossem muito bem abrigados e reservados preservados lá nos Estados Unidos entendeu então os Estados Unidos ele é um país entendeu que tem as suas federações seus estados o seu municipalismo né e a sua o multiculturalismo tudo é um país grande gigantesco repleto de belezas riquezas naturais é um país muito bonito entendeu que tem as suas florestas tem os seus desertos tem todo o seu entendeu e tem mercado lá pra tudo entendeu tem de tudo lá então não é porque fazer uma generalização como nós vemos né uns patetas aí influenciados por discursos entendeu sem fazer as respectivas pesquisas como a de ser entendeu das realidades da sociedade americana como ela é e tudo é por isso que eu falo entendeu eu deveria no mínimo antes de eu abrir a boca e botar os dedos a digitar bobagem pra ler o livro lá do Kissinger entendeu que é muito bom vai entender muito bem lá que ele detalha muito bem os Estados Unidos é um gajo judeu alemão entendeu passou lá por guerra por tudo pancês e louco se fez lá e tudo entendeu e depois de velho ele deu lá suas opiniões essa coisa toda que cabe pegar entendeu as entrelinhas dele e as pesquisas né e convencer-se a si próprio entendeu pra saber se o gajo está mentindo se alguma torcida né ou se não é entendeu é simples entendeu agora tem que ter base né agora falar por falar e pegar casos de oposições de varejo né pra ficar com acusismos e denuncismos e raivinhas essa coisa toda isso é coisa de muito medíocre de uma inveja sem cabimento né entendeu que a mesma coisa nós vemos né sofrer a Alemanha também que sofre também do mesmo mal que sofre os americanos né com aquela invejinha que tem negócio e nós lá em Israel né e o povo judeu também com a mesma merda né com os antissemitóides aí né os Leonardo Bostas aí entendeu e outros aí demais aí que ficam apostando em coisas contra judeu contra Israel tudo entendeu sem conhecer merda nenhuma né em loco e as coisas como realmente elas são né entendeu e é isso aí o histórico lá disso né é isso aí essa parte para informar acho que toda ela é desenvolvida em Israel porque a inteligência da Microsoft Nokia Motorola olha a porrada delas lá para entender são todos estabelecidos os principais cientistas estão em Israel todavia há um contrato meio que absurdo que Israel tem obviamente essas meras sempre feitas pelas esquerdas né quando lá estão no poder os trabalhistas né que Israel tem que dar tem que passar de primeira mão todos os inventos aos Estados Unidos e e em troca disso eles recebem obviamente dinheiro patente né os royalties lá disso tem uma série de coisas só que muita coisa real não passa principalmente na questão de armamentos por razões óbvias né até porque o que é que acontece como essas grandes big techs e essas porra toda são globalistas né a Microsoft essas merda toda com o Bill Gates eles passaram muita coisa principalmente no governo do Bill Clinton entendeu tudo pra porra dos amarelos caralho entendeu e aí é uma merda porque esse gajo e o Bill Clinton também inundou né e infestou as universidades americanas de espiões chineses né a estudarem lá pegaram inclusive até a questão da bomba de nêutrons né ou boa parte dela né então óbvio que se você já tem o grande puta pé inicial lá com os desenhos programações as fontes todas você desenvolver aquilo não é difícil né isso aí caiu na mão do Irão caiu na mão de uma porrada entendeu sempre esses merda dos democratas né a fuder com a caraça toda e obviamente que eles desenvolveram né os outros preços são muito baixos nem que seja de 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 comércio de tecnologias tão mais avançados que a dos americanos e a lá de Israel e tudo até porque Israel usa tudo de Israel e não e não perde é pra ninguém muito pelo contrário principalmente na parte da robótica né que é a parte mais exigida né e as inteligências artificiais essa caraça toda pra entender é de Israel mas além de não ser divulgado os preços né que os amarelos operam é muito inferior do que se faz em Israel até porque esses filhas das putas não tem os investimentos todos pra que Israel tem que fazerem né e as empresas lá essa caraça toda mas é tudo uma pirataria oficializada é uma putaria mundial pra que é sem precedente né entendeu então é isso aí agora por exemplo o chinês agora não já tem uns 15 anos atrás os chineses fizeram até uma feira de automóveis pra com réplicas com piratas né piratarias fidedignas de Maserati de Porsche de Ferraris e o caraça pra com o negócio entendeu puta que pariu é uma merda pra criar um monstro e o monstro ser a senhora e a mídia globalista dá todos os cabedais a eles né entendeu como se fosse o chinês não sei o que a robótica do Japão e o cara é porra nenhuma cara tudo vem basicamente quase 100% vem de Israel entendeu mas como toda a mídia e os antissemitóides entendeu são antisionistas antissemitas tudo então a gente só fica ainda entendeu é uma tristeza né agora é só pesquisar onde é que vem entendeu as patentes genuínas isso aí é da ver né muito simples entendeu entendeu continuo que vem Obrigado.